Muito bem, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, muita gente tem dificuldade de dançar pequenininho e a gente sabe que para um forró ser bom, normalmente tem muita gente lá, porque se forró é bom, muita gente quer ir para aquele forró para poder dançar e certamente, se você não desenvolver essa sua habilidade de dançar pequenininho, de dançar juntinho, você vai se frustrar ao longo da festa, tá bom? Então nós desenvolvemos aqui um exercício muito simples, a gente fez um quadrado no chão, pequenininho, para que a gente consiga dançar dentro dele, para provocar a gente a dançar pequenininho e a gente pede aí que talvez você possa fazer aí na sua casa, né? Faz um quadrado no chão, marca com uma fita, crepe, uma fitazinha simples, ou demarca aí com cadeiras para que você exercite os seus passos dentro de um espaço reduzido e, consequentemente, quando chegar no forró você não tenha nenhuma dificuldade para poder dançar pequeno, tá bom? E também tem passos muito ricos ao dançar só juntinho, ok? Show de bola! Então a gente vai dançar aqui para te inspirar a fazer esse exercício aí na sua casa, tá certo? Vamos lá! Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Por quê? Qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos com ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Eu devia ter notado Naquele dia em que você me olhou Mas meu coração apaixonado Abandonado Carente de amor Eu nada pude dizer Você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Eu vou lutar Eu vou lutar Pra lhe tirar Da minha mente Vai, leva tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa E bem melhor do que você Que não me faça sofrer Tome lá Tome lá Tome lá Tomecm Tomecm Tomecm